Nananá E agora vejo tudo se acabar Hoje sinto mais experiente E vacinada sobre o seu olhar Viver a vida e pensar no futuro E pra você não quero mais voltar Agora então eu descobri Que não foi eu que te perdi E se você que me perdeu Pois eu ouço por aí que você se arrependeu E pensando que é dono do mundo E faz de tudo pra aparecer Se ele é guiado pelas amizades Cresceu e pensa que ainda é bebê É bom seguir sozinho o seu caminho E simplesmente trate de esquecer E o amor que se te foi embora Depois que passe no te reviver Agora então eu descobri Que não foi eu que te perdi E se você que me perdeu Pois eu ouço por aí que você se arrependeu Pois quando foi preciso lealdade E o sacrifício pra viver o amor E sem caráter o uso de egoísmo Mudou a história em rancor Analisei Analisei a vida e a vida estava errada De corpo e alma eu me entreguei Brilho do sol eu já não enxergava Graças a Deus agora eu enxerguei Agora então eu descobri Que não foi eu que te perdi E se você que me perdeu E se você que me perdeu Pois eu ouço por aí que você se arrependeu Você fala que sou orgulhosa Mas orgulhosa eu sei que não sou Agora você está dizendo isso Porque não soube me dar valor A humildade sempre está comigo Não adianta querer criticar De ver com a vida e com meus amigos E no buraco eu não vou ficar Agora então eu descobri Que não foi eu que te perdi E se você que me perdeu Pois eu ouço por aí que você se arrependeu Mas foi você que me perdeu Mas foi você que me perdeu Pois eu ouço por aí que você se arrependeu Se arrependeu